E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês um pierce na ponta da língua Isso mesmo, aquele pierce na ponta da língua que eu gosto bastante, tá bom? Já vai assistindo o vídeo aí galera, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá achando legal? Deixa seu comentário aí, isso me ajuda bastante, tá? Vocês estão sempre me motivando a gravar? Então aquele abraço, falou!